Olá galerinha, aqui tá falando aqui a Baiana GR, trazendo aí pra vocês mais um jogo rápido aqui no canal, mais uma demo bem interessante que eu achei aí na Steam, tô trazendo aí pra fazer uma preview aí pra vocês, tá? É Tiberborn, é um jogo de construção de colônia que são de castores, tá? Nossos personagenzinhos, são castorezinhos, a humanidade acabou, então o mundo agora são dos castores, tá? Então nós vamos construir uma colônia aí com os castorezinhos, vamos aqui, eu não joguei o jogo ainda, acabei de instalar a demo, tá? E tô trazendo aqui pra vocês, se vocês quiserem experimentar o jogo, abaixa aí na Steam, pesquisa o nome do joguinho lá e você pode também jogar a demo de graça, tá? O jogo acho que vai ser lançado lá pro dia 26 desse mês ainda, tá? No dia 26, então já vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui você pode escolher o tipo de castor que você pode jogar, mas aqui esse aqui a gente não pode jogar ainda, porque não tá disponível na demo, mas aqui ó, também não, só tem esse daqui. E aqui tem falando o que eles gostam, free spirit of nature, ele é um espírito livre da natureza. Bom, ele é especialista pra sobreviver na natureza desolada, alguma coisa do tipo, tá? Vamos dar um next aí. Aqui tem o tipo de bioma que você quer, tem a planície e tem o cânion, né? Ele tá falando que a planície é recomendada, vamos na planície mesmo, tá bom? E dá um start aqui. Ok, entramos aqui, aqui tá os nossos castoreszinho, deixa eu dar uma ajeitadazinha aqui, tá? Aqui nós somos nossos castores e vamos construir aqui, tá? Build a logpile, tá? Isso aqui, isso aqui é o que? Build a flag, house, logpile. Calma, é que a gente vira isso? R, Q, com R a gente gira aqui. Vamos botar aqui, mark tree to cut, tem que marcar as árvores para cortar, vamos, como é que marca? Aqui? Aqui? Aqui. Tá, vamos cortar todas essas árvores aqui. Tá bom? Ok. Ah, o Q e o E a gente gira aqui o mapa. Estão construindo? Ah, tá sim, estão construindo. Aqui nós temos comida, que é berries, água. Ah, eu tenho que fazer um negócio de água também, né? Que eles bebem água. Ah, onde é que a gente faz aqui? Water. Water pump. Aqui? Fazer um water pump aqui. Eles estão sem água nenhuma. Isso aqui é o que? Isso aqui é um tanque de água. A gente pode tentar colocar o tanque de água aqui. Ou aqui, sei lá. Por que não aqui assim, ó, o tanque de água? Vamos botar um tanque de água ali. Hum. Vai ser bem interessante, galerinha. Se vocês quiserem testar, dá pra você... Olha isso. Tá destruído aqui assim, ó. Tá vendo? Isso aqui pode ser a estrutura antiga do tempo dos humanos, né? Tá? Dá pra gente fazer estradas? Tá, continue. Já... Já... O water pump tá aqui. Agora... Builder, guarder, flag. Storage. Carga, guarder, flag. Aqui. Vamos Ele quer Deve ficar perto do Aqui Vamos botar aqui Ok Acho que isso aqui é pra pegar comida, né Tá Criando uma estradinha Ok 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 Não dá pra gente fazer aqui Então vamos fazer uma estradinha aí Dá pra aumentar a velocidade? Dá sim Dá sempre de aumentar a velocidade Opa, chegou a noite Eu não sei se tem perigo a noite nesse jogo Tem um castor aqui Tá Continue Ah, small water tank Acho que eu já construí aqui já, né É aqui, ó Small water tank Viu, né? Viu, eles estão dormindo assim Acho que eu vou precisar fazer uma casinha pra eles, né Estão dormindo Sólido Fazer uma casinha pra eles Coitados Coitados Fazer outra aqui também Fazer casinhas Fazer duas casinhas ali Olha, dá pra construir por cima Dá pra construir por cima Dá pra construir por cima, galerinha Tem ciência também, olha Ok A água já tá começando a pegar Tem uma água aqui Só tem que Tem que botar tipo uma prioridade maior nesse aqui Porque eles estão com sinal aleatório Tá Ah, tá Eu tô falando que agora a gente pode tentar pensar em construir uma fazenda Energia Ciência Isso aqui é o quê? Ciência Isso aí Vamos botar aqui Fazenda Fazenda primeiro Campfaia Ai, que legal Vou botar um campfaia aqui, ó Por que não aqui no meio, campfaia? Não Quero botar um campfaia bem aqui no meio, assim E botar uma estradinha Cadê? Cadê? A gente pode procurar um local aqui pra plantar, né? Aqui assim, perto da água Será que você precisa de água? Tá Tá Agora Agora Energia Como é que a gente faz a energia? Food Farmhouse Isso aqui é pra eles plantar e colher Isso aqui é pra coisa batata Tipo, tipo, assar as coisas, né? Vou botar aqui assim Guard the flag A gente já tem O que é isso? O que é isso? Tinha visto um negócio aqui Se eu diminuir a velocidade Isso aqui é o que? Marca Ah, isso aqui é pra demolir Carpintaria Carpintaria Uma carpintaria também seria legal O dia já começa a trazer pra cá, né? Deixa eu ver A carpintaria eu peguei aonde? Não lembro A estrada é pra cá Como é que eu faço pra tirar essa estrada? Só de mole Ah, aqui Hum, isso ali é pra pausar a construção Legal Não sei o que eu achei Tá todo mundo dormindo Pior que tem Ainda tem um bichinho Que tá sem casa Vamos construir Mais algumas ali por cima Dá pra construir um em cima da outra Ainda tem mais Três Ou é quatro É, tem mais Cinco sem casa Temos que fazer mais casas Então Ah, nós temos que Isso aqui é o que? Nós temos que automatizar agora, né? Isso aqui é o que? É carpintar Ele precisa de energia Power Produz power Deixa eu ver Isso aqui produz Energia Será que tem que botar na água? Ele produz energia E tem que ter na água, né? Isso aqui tem que ser feito na água E aí? Como é que a gente conecta esses troços? Vamos descobrir, galerinha Vamos descobrir Acho que a carpintaria Vai precisar de energia Né? Então Vamos dar um pausa aqui na A carpintaria Isso aqui já foi construído? Não Aí vamos dar um pausa Aqui já foi? Não Vamos dar um pausa aqui Eles construíram isso aqui primeiro Isso aqui também não tem ninguém aqui trabalhando Olha isso aqui na fogueirinha Que legal Olha isso Sentadinho aqui descansando Eu quero na verdade Que eles construam primeiro as casinhas ali Os coitados estão sem cama para dormir Vai lá Deixa eu aumentar aqui a velocidade Aí Eles já começaram a plantar aqui Fiz aqui Tá começando a plantar Boa Agora tô fazendo local aqui Pra cozinhar a comida, né? Tá faltando quantas Tá faltando quantas? Tá faltando A escada A escada A escada não tá funcionando ainda Tem comida aqui Eu plantei aqui Mas esse troço aqui Eles estão com fome Olha Não sei quando isso vai ficar bom Aqui ó Por que que eles não pegam aqui? Tem dois beurres aqui Não sei Tem aqui Eu botei aqui Mas eles não podem construir Porque não tem como Não tem escada Tá Isso aí nós precisamos Agora eu vou botar pra construir isso aqui Pra ver se eu consigo fazer energia Pra poder desbloquear a escada Essas coisas O povo começa a morrer, né? De fome aí Agora eu só tenho que ver Como é que eu faço pra desbloquear O povo começa a morrer Nossa é Carrots ou potatoes? É ok fazer isso? Acho que você pode fazer isso, Larry. Olha o pequeno Valia Ela ama as beras muito Mas não tem que fazer isso Ok, construímos aqui O Otam, Will Agora a gente tem que construir isso aqui Mas você vai realmente vir Pra cá, se tá certo Ainda tem gente com fome Ainda porque a comida nunca dá Nunca é o suficiente Apesar de eu ter colocado alguma coisa aqui pra cozinhar Porque vai que é a comida cozida Eles estão comendo cru Não tá chegando até aqui A comida, porque tem muito pouca comida Eu preciso fazer Olha, tá começando a voltar aqui Aqui Os Belre Mas por que ele tá coletando Tem Belre aqui Tá, se você coletar aqui Os Belre tá voltando Só basta você coletar meu filho Não é esse não? Será que precisa de estrada? Conectou 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 Vai secar aqui Agora que todo mundo morre de fome mesmo Olha aí, tá funcionando aqui Automatizei aqui Ixi, já morreu mais um De fome Agora que todo mundo vai morrer de fome mesmo Que vai ficar tudo seco Por que que ninguém pega aqui Por que que ninguém pega aqui a Belre? Ô moça Tá, ele ficou o dia todo ali Não pegou uma Belre O que que tem de errado aqui gente Belre Por que que não pega as Belre? Tá cheio de Belre pra pegar Ah Uma caramba Não tem Tem alguém trabalhando aqui Não tem ninguém trabalhando Morreu quase tudo Morreu mais um Morreu tudo galerinha De fome Porque o único vivo não coleta comida Olha aí Só tem ele Não, tem dois vivos Olha aí Tá tudo aqui ó Nenhum sazendeiro tá vivo ó Morreu Na plantação Morreram Morreram aqui galerinha Morreram Morreram Aí É Morreram tudo De fome Tá E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Esqueça de deixar o like E até a próxima gameplay Tchau tchau Um beijão no coração E até a próxima Tchau 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 Tchau